É melhor se esconder pra tu não correr perigo Acabou o seu sossego, esse é o chevette do Rodrigo Essa é mais uma produção do DJ Canoso Acabou o seu sossego, esse é o chevette do Rodrigo É melhor se esconder pra tu não correr perigo Acabou o seu sossego, esse é o chevette do Rodrigo Onde passa treme tudo, as paredes e o chão Esse é o chevette do Rodrigo, abafando os alemão O DJ Fanioso Porque esse som quando ele chega, abre a mala e tira a onda A corneta deixa surdo e o grave tipo bomba Quando o Rodrigo aumenta o som, você sente o porradão Treme duas partes íntimas, embaça tua visão A frequência está correta, a palitragem está perfeita Sente o peso dos falantes e o grito das cornetas A frequência está correta, a palitragem está perfeita Sente o peso dos falantes e o grito das cornetas Sente o peso dos falantes e o grito das cornetas Essa é mais uma produção do Populado Edu Nervoso Sou Evaldo Boladão, esse é o DJ Fanioso Essa é mais uma produção do Populado Edu Nervoso Sou Evaldo Boladão, esse é o DJ Fanioso Esse é o DJ Fanioso DJ Fanioso Sinta essa potência Sinta essa potência A CIDADE NO BRASIL